E aí, quem é? John Gault. Vim mostrar pra vocês a primeira casa construída em wood frame do Brasil. Aqui no condomínio Cantegril, na cidade de Viamão. Lá no fundo lá, ó. Tá? Nós temos um vídeo entrevistando o construtor. Era o Alfred Liedgar, mais ou menos aqui em cima, onde hoje é essa casa rosa. Ele foi entrevistado num programa que havia aqui em Bordolégre, chamado Canal 20, da NET. Ó, você via aquelas três janelas ali e o paredão que hoje tá escondido atrás das palmeiras e entra essa casa rosa. Uma casa de wood frame. É uma casa de 250 metros quadrados. Nós fizemos pra investir pra vender, né? E não vendeu. Ficou dois anos fechada. Depois eu vim aqui, morei aqui dois anos. Depois eu me mudei pra Santa Maria. Quando eu abri uma distribuidora de drywall lá. Ó, a casa de wood frame. A mais antiga do wood frame original americano. Eu vou mostrar pra vocês uma característica marcante da construção, que é o deck aqui, ó. Esse deck é de pinos. Esse deck pega chuva há 20 anos. Tá? Há poucos dias eu mandei o pessoal lixar e aplicar um fundo aqui, um Stein. Ó, aqui ela tá lixada, ó. É pinos, pinos tratado em autoclave. E aqui o nosso pessoal fez esse guarda-corpo que não tinha. Que com o advento aqui do Joca, né? Ele é pequenininho, eu fiz esse guarda-corpo. Não tinha esse guarda-corpo nessa casa. Então, a madeira aparente aqui no deck, 20 anos, pinos já. Pegando chuva. Inclusive eu vou mostrar, ó. Lá em cima, ó, não tem calha. O Shingle molha direto aqui essa escada. Cai direto aqui, tá? Casa de pinos. Com a estrutura de pinos tratada em autoclave tem 20 anos, tá? E o revestimento dessa casa é eifes. Ó. É o isopor aqui. Ó. Isopor rebocado. Atrás desse isopor tem uma chapa de OSB. Isso aqui também é isopor, ó. Ó. Tudo isopor com reboco, com argamassa polimérica e a tela de fibra de vidro. Ninguém diz que é uma casa diferente da alvenaria, ó. Os acabamentos são todos os mesmos. Vou mostrar ali dentro. Dentro da casa. Ó. Vamos descer, Joca? Vamos descer? O uau-au. O uau-au vai ficar lá fora. Ó. Aqui tem um forro, tem iluminação embutida aqui. Tem um piso de madeira laminada. As janelinhas lá, que tu vê por fora. Eu abro aí, Joca. Não chora. Ó. Pode ir lá. Pronto. Então é isso, pessoal. Casa de Wood Frame. 20 anos de construção. Essa casa tem 250 metros quadrados. Dois pavimentos. Não tem problema nenhum. Não tem patologia nenhuma. Foi construída por um construtor norte-americano. Que tá nas minhas lives aí. Tu pode procurar no nosso canal pra ver. Entrevistei ele duas vezes já. Se eu não me engano. E é isso. Venha participar do nosso curso de Wood Frame. E tenha acesso você também a construção mais utilizada nos Estados Unidos. Pra te dar uma ideia, essa casa foi feita por um americano. Cinco brasileiros que nunca tinham visto falar de construção a seco. E eles levaram 96 dias de obra pra construir uma casa de 250 metros quadrados. E aqui nessa casa tem muita inovação. Essas portas, pra te dar uma ideia, são de USB. Nós fizemos essas portas de USB. Essa porta de entrada aqui, ó. Foi feita de USB. Tá? É isso aí. Siga-nos nas redes sociais digitando o hashtag Gaúcha Engenharia. Falou, um abraço.